Tão Natural Não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem quem me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar Viver, cantar, não importa qual seja o dia Vamos viver, vadia, o que importa é nossa alegria Vamos viver, cantar, não importa qual seja o dia Vamos viver, vadia, o que importa é nossa alegria Tão Natural Vamos viver, cantar, não importa qual seja o dia Vamos viver, vadia, o que importa é nossa alegria Vamos viver, cantar, vamos viver, cantar, não importa qual seja o dia Vamos viver, vadia, o que importa é nossa alegria Vamos viver, cantar, não importa qual seja o dia Vamos viver, cantar, não importa qual seja o dia Vamos viver, cantar, não importa qual seja o dia É só um vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há nada Chega Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com a minha mãe, mas meu pai Eu moro com meus pais Pra pensar Pra pensar Na verdade não há Sou a bota d'água Sou a bota d'água Sou um grão de areia Um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende Você culpa seus pais por tudo Isso é uma missão São crianças como você O que você vai ser Você do samba O que você vai ser Quando você crescer Você vai ser